Estão chegando as decididas, olha Brasília está florida, é o querer, é o querer das margaridas Somos de todos os noveiros, de todo tipo de cabelo, grandes miúdas bem erguidas Oi pessoal, nós estamos aqui em Brasília, aqui na Marcha das Margaridas Que está aqui na esplanada dos ministérios, milhares e milhares e milhares de mulheres lideradas pela Contag Que vieram de todos os cantos do país para manifestar o seu protesto contra esse estado de coisas que está acontecendo no Brasil Olha só gente, olha aqui, olha aqui, vai falar o Fernando Haddad e agora eu vou pôr a voz dele aqui para vocês Não é possível porque tudo que já foi divulgado sobre o Sérgio Moro, daquele palácio ali Que não é digno de ser ministro da justiça, o Jornal da Maria está repetindo na missão do Sérgio Moro O Supremo tem que dar uma resposta, a mulecaria que fizeram com o Lula e libertaram libertadmente Lula é a livre! Luz a!! Luz a!!! Ruz a!!!